Bebeto é doce, cuidado aí Bebeto Calma pai Dá um ré pra trás Vai Bruto Bruto Eita moleque bruto Segunda-feira molhada Tá com saudade da sua loja? Vou aí Olha aí Segunda-feira molhada Todo mundo cansado Da piscina de ontem Fala comigo Valeu, valeu nego, tamo junto Aí Olha o Gilone Chama É o Bruto, é o Bruto Cuidado fundo aí Bebeto Dorrinho bruto Bebeto tá bruto Quase rasgando Olha os Bruto Calma Gil Calma Ai Valeu, valeu, valeu Calma Gil, cuidado do braço Gil Calma